Nós precisamos avançar muito nessa ideia de energias limpas, precisamos garantir que a nossa matriz energética seja cada vez mais limpa, mas também precisamos garantir uma energia mais barata para o povo brasileiro, porque esse é um grande desafio. Nós temos observado pesquisas de opinião onde o maior problema no custo de vida das famílias brasileiras é a energia elétrica e também das empresas, porque também isso pesa sobre as empresas. Então, nós acreditamos que devemos também aprofundar esse debate. Eu queria trazer aqui a essa comissão a lembrança de um projeto de lei que tramita na Câmara, que é o PL 4449, de 2023, que é do deputado Pedro Ukzai, que cria o Programa de Renda Básica Energética. É um programa que visa fornecer painéis de energia solar para as famílias de baixa renda, que hoje são beneficiadas com a tarifa social. Obrigado.